Boa tarde galerinha! Nesse momento o Repórter Nota 10 está aqui no Balneário de São Bernardo. Vocês estão vendo aqui o Balneário aqui da cidade de São Bernardo, Maranhão. Balneário já com todas as suas estruturas para atender o público. Então estou mostrando para vocês, amigos e amigas, como se encontra aqui o Balneário em São Bernardo, Maranhão. O Balneário é localizado aqui próximo ao Beco da Ponte. Vocês estão vendo aqui, para todos eles, São Bernardo. E logo ali a matriz. Logo lá em cima, vocês estão vendo. O Santo no alto do São Bernardo. E aqui mais uma vez mostrando para vocês o Balneário de São Bernardo. Balneário atendendo o público em geral do nosso Baixo Parnaíba. E principalmente a todos os turistas que passam aqui pela Sarrota a sentido a Parnaíba. Então, uma área muito bonita. Muito bem detalhada para o turista que vem visitar a nossa terra, São Bernardo. Balneário aqui em São Bernardo. Sendo bem aproveitado aqui pelo povo bernadense. E também é o turista de todo o Brasil, aqui da nossa região e principalmente do Baixo Parnaíba. Mostrando para vocês aqui como é que está o Balneário. Muito bonito, muitas estruturas. Tem ali uma quadra de futebol de areia. E tem aqui o lazer aqui para as crianças. Se divertir, brincar. Tem uma área para todos bernadenses. Aí fazer o seu exercício físico. E também fazer a sua caminhada. É o Balneário de São Bernardo. O Balneário de todos bernadenses. E de todo... Turista que passa aqui nessa rota que vai a sentido a Parnaíba. Ao Piauí. Então, deixo aqui a minha reportagem do Repórter Nota 10. Aqui do Balneário de São Bernardo. Maranhão. Música Música